É a hora de fábrica dos óculos, de receber o Gustavo aqui e contigo eu fico comportada de óculos. Porque esse meu óculos aqui, ele fez o maior acesso. Não, ele é lindo, né? Ah, vamos combinar. Tô te vendo, Gustavo. O mais importante é enxergar. O que que temos hoje? Então, Carmen, hoje nós trouxemos os óculos com clipom. Deixa eu que eu seguro aqui, ó, para ti. Então, temos os óculos com clipom. Tá, são contribuibilidade, né? Isso, aquela pessoa que quer ter um óculos de grau e precisa de um óculos de sol, né? Então, normalmente, todos esses óculos aqui, eles têm uma lente polarizada. São uma das melhores lentes do mercado, tá? Então, precisa de um óculos de grau e quer ter um óculos sobre essa lente. E tem desde aquele modelo mais tradicional, não é, Gustavo? Até aqueles mais... Até mais arranjados. Ó, vamos... Esse aqui eu acho bárbaro, porque tu tem muitos óculos. Isso. E um, não é? É, esse aqui, Carmen, ó, mudou a cor da roupa, quer combinar? Olha aqui. Vou botar o nude. Ó, aí muda a corzinha dele. Quantos são aí? Esse aqui são quatro coloridos. Tá. O fundo preto. Ó. Azul tífero, lindo. E aí, aquele solarzinho com a lente clipom. Então, tu tem o óculos de grau, tu tem o solar e tu ainda tem todas aquelas possibilidades de combinações, né? Isso. Nós temos uma linha mais esporte. Olha que amor, né? Redondinho, ó. Com a lente polarizada também. Esse aqui, quem tava usando era o Pedro Scúbida. Tá. Ah, da... Da Big Brother, lá. Olha que lindo esse aqui, ó. Esse aqui também. Tem o amarelinho, ó. Que esse aqui é pra usar na noite, pra dirigir. Tá lindo esse óculos, né? E um marronzinho pra acompanhar. Nós temos também este aqui. Ele é todo em acetato. Tá. Também com amarelinho. Normalmente, assim. O preto, o azul, o marronzinho mais básico. Ó. Esse aqui é um azulzinho. Os homens que devem gostar, né? Os homens que gostam bastante desses amarelinhos, tá? Esse aí, ó. Pras meninas, a gente tem... Olha que lindo esse aí. Um metalzinho, ó. Bem gatinho. Deixa eu provar esse aí. Isso, prova aí. Ó, gente. Quando é o meu tipo de óculos... É, só encaixa por cima. Olha aqui, ó. Show, né? Porque há um tempo atrás a gente não encontrava esses de clipão em modelos, mas... Tava bem difícil de conseguir. E hoje também a gente tem a linha Transition, né? Que ela tem várias cores. Que nem este aqui. Vou levantar aqui, ó. Este aqui é o azul. Tá. Azul safira. Nós temos este aqui que é o cinza convencional. Este aqui é o ametista, que fica um purple. Esse aqui é o marrom, marrom tradicional. E aqui é o under, que é um puxado para o amarelar. Tá, mas todo mundo aqui, como eu, nós que somos leigos, estamos vendo um óculos de lente transparente. Agora, a magia começa agora. Tá. A gente vai acionar... Isso aqui é o mesmo que se fosse a luz do sol, né? A gente vai acionar eles agora para que faça o escuro. Ai, olha que legal, gente. Isso aqui a gente tem a amostra para o cliente, né? Sim. Na loja, para que ele veja o quanto é potente o transígio. Então, ele é 15 segundos para o escurecimento e 10 minutos para clarear. Muito legal. É. Isso significa que tu saiu com o teu óculos de grau. Ó, gente. Este aqui está... Ó. Ele era lente transparente e agora ela ficou escura. Isso. Tu saiu do carro, porque no carro... No carro ele não escurece. Ele não escurece. Não escurece. Saiu do carro no sol, automaticamente ele já vira um óculos de sol com grau, não é? E depois, quando tu entra no ambiente, ele volta ao normal. Quanto mais tempo tu ficar no sol, mais tempo ele escurece. Muito legal. Uma super economia também, para quem vai comprar, porque tu tem um óculos de grau e um de sol. Isso. E lente de qualidade que pode ser aplicado anti-reflexo ou não. Tem pessoas que não gostam anti-reflexo, então a gente deixa bem o gosto do cliente. Então, agora eu vou te convidar, Carmen, a tu escolher um deles. A gente vai escudecer bem no teu rosto. Então, vamos ver qual, 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 acho que eu vou neste aqui. Agora tu fecha bem o teu olho. Vou para o sol. Vou para o sol. Olha. Vamos escurecer ele bem. É 30 segundos e ele vai ficar pretinho. Olha aí. Olha. Bárbaro, né? Pretinho. E se a gente lembra, vocês, que além de todos esses produtos incríveis, a fábrica dos óculos tem o melhor preço, as melhores marcas, um valor super justo, laboratório próprio. Laboratório próprio. E toda essa consultoria... Isso. Não precisa de mais nada, né? E assim, nós temos também esse mês, que é o mês das mulheres, a partir do dia 15 de março até o dia 31, 20% de desconto à vista ou até 10 vezes no cartão ser justo. Dá? 20% é um presente para as mulheres. Só apresentando, né? Apresentando para elas. A gente merece, né? A fábrica dos óculos, além da loja física, ali na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant, também tem o atendimento domiciliar. Ou seja, a fábrica dos óculos faz de tudo para animar os seus clientes.